1352 mais um joguinho 2 3 a 0 em getafe agora bora o metal getafe vou colocar o palmer de olho para o som vamos lá jogando em casa vou colocar aqui o palmer tá melhor beleza então vamos lá vamos ver esse outro jogo aqui getafe e aí e aí olá pessoal estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa hein a torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio o que a gente vê é um clima de muita festa de muito otimismo na arquibancada talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebendo os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória vamos ver se esse discurso se reflete em casa quem bauer Cristiano tudo pronto para noventa minutos de emoções a doção de começa a ensaiar os gritos mais conhecidos preparando este palco para mais um show de futebol a bola vocês podem ver já conversamos por aqui correu para receber a bola enfiada mas não deu tempo para finalizar e a bola chegou nele o que você acha que pode fazer a diferença na partida de hoje o ataque de hernandes é excelente melhor do que na defesa o perigo o perigo que tudo é raso ele deu um equilíbrio sei lá só passou pelo cara tomou boa costa curta dando para fora bola para o mato que é jogo de campeonato só quase quando a 12 o 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